Olá, muito prazer! Eu sou a Sandra Pugliese, doutora e mestra em Psicologia da Educação, pedagoga e psicopedagoga. E eu criei o Instituto Ler Mais para ajudar os pais e os profissionais da educação a alfabetizarem as crianças com mais facilidade, usando técnicas e atividades que funcionam, pois elas são baseadas em evidências recentes. Eu acredito que todas as crianças têm o direito de serem alfabetizadas. E por esse motivo, eu criei um material passo a passo com aulas e atividades para que qualquer pessoa possa aprender a alfabetizar rapidamente. Desenvolvendo as habilidades corretas, nós podemos aumentar o potencial de aprendizagem das crianças, independentemente da idade ou se ela tem alguma dificuldade de aprendizagem. Clique aqui em Saiba Mais e venha conhecer os cursos do Instituto Ler Mais para que você possa aprender como alfabetizar uma criança em menos tempo e de uma forma que realmente funciona. Espero vocês!